No tag de volta aí gurizada dessa vez, eu venho trazer pra vocês uma maldição do Grêmio na Libertadores Vou contar cada detalhe e o porquê que hoje se comprova mais uma vez que essa maldição ainda existe Mas antes de começar esse vídeo, eu quero lembrar vocês que o vídeo é patrocinado aí pela Eneba Que é o melhor site pra vocês comprarem, seja jogos ou seja cartões da PSN, do Xbox Com incríveis preços, eu vou deixar o link aqui na descrição, que é um link especial com diversos descontos Vocês podem estar vendo aí na tela, tem muito jogo, seja de Play 4, de Play 5, de Xbox One, de PC E vocês conseguem com super desconto, então entra aí no link que está na descrição, vai estar também no comentário fixado São milhares de jogos pra vocês comprar e obviamente também os cartões pra vocês inserirem no console ou no PC de vocês Beleza? Vai lá, Eneba.com e adquira já o seu FIFA 23, que o lançamento é esse mês Corre que ainda dá tempo Vamos falar então agora sobre a maldição do Grêmio na Libertadores Como que funciona essa incrível maldição do Grêmio? Vamos então aos casos, né? Em 1984, o Independiente conquistou seu sétimo e último título da Libertadores E ainda foi contra quem? Isso mesmo, o Grêmio, claro O maior campeão da competição nunca mais levantou uma taça depois disso A maldição do Grêmio é literalmente essa Quando um time que foi campeão depois de eliminar o Grêmio não consegue mais vencer Vamos para o próximo ano Em 1997, o Cruzeiro eliminou o Grêmio nas quartas de final e foi campeão Conquistando a segunda Libertadores da sua história E depois disso nunca mais levou o troféu pra casa Em 1998, foi a vez do Vasco da Gama Passou a ir pelo Grêmio no mata-mata, também nas quartas de final E se sagrou campeão dessa mesma edição E ficou apenas nessa conquista E nunca mais venceram Em 2002, foi o Olímpia do Paraguai Foi campeão da Libertadores após eliminar o Grêmio O duelo acabou acontecendo nas semifinais Os paraguaios sequer chegaram na decisão de novo Em 2007, contra o Boca Juniors Que venceu o Grêmio Com um placar agregado de 5x0 3x0 na Bombonera e 2x0 aqui em Porto Alegre Depois disso, o Boca Juniors nunca mais venceu uma Libertadores Em 2014, o San Lorenzo foi campeão da Libertadores E teve pelo caminho o Grêmio também Dessa vez, nas oitavas de final E essa foi a única conquista do time argentino Em 2018, foi a vez do River Plate Passou pelo Grêmio na semifinal Se sagrou campeão E a maldição poderia ser quebrada em 2019 Porém, o Flamengo acabou vencendo o River Plate Em 2019, o Flamengo venceu o Grêmio na semifinal da Libertadores Foi campeão diante do River Plate na grande final Em 2021, o Flamengo perdeu a final contra o Palmeiras E manteve a maldição ainda viva Então, a maldição ainda existe, galera A maldição do Grêmio está mais viva do que nunca Há uma grande possibilidade de o Flamengo Continuar não se sagrando campeão da Libertadores Será que isso vai realmente acontecer? O time de Filipão está muito forte O Atlético Paranaense está muito propício A ser campeão das Libertadores Comenta aí embaixo Flamengo vai acabar com essa maldição? Ou vai continuar ainda existindo Por conta de um possível título do Atlético Paranaense? Comenta bastante, deixa o teu like Te inscreve no canal para não perder nenhum vídeo E obviamente me segue aí no Instagram No Quai, no TikTok, Twitter E todas as redes sociais Arroba MarlonNTG Valeu, falou, fui! Música Música